Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui pra vocês. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E o vídeo de hoje é o passo a passo desses lindos laços, volta às aulas. Pra você que tá sem ideia aí de laços, você pode tá fazendo e tá vendendo muito aí, tá bom? E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês gostarem, não esqueça de deixar aquele joinha, se inscreve aí no nosso canal. E pra você que é novo aqui, sejam todos bem-vindos. Eu espero muito que vocês gostem dos nossos conteúdos, tá? E esse é o laço que a gente vai fazer aqui hoje. Olha o acabamento dele, que perfeito, que perfeição que ficou, tá? Eu também mostro como eu aplico esse antiderrapante aqui embaixo, tá? E ficou assim, ó. E eu tenho certeza que vocês vão amar o vídeo de hoje, tá bom? Sem mais delongas, vamos ao passo a passo. É mais uma ideia aí pra você que tá sem ideia de laços, volta às aulas, laço escolar, tá? E você não gasta tanto pra fazer esse laço, tá bom? E vamos aos materiais que vocês vão precisar. Ó, gente. E os materiais que vocês vão precisar para esse passo a passo vai ser de fita número 9, tá? Eu escolhi essa estampada aqui com lápis, tá? Como é volta às aulas, então eu preferi fazer com essa fita de gorgurão aqui estampada com lápis, tá vendo? Desenho de lápis. Daí você faz com a fita aí da sua preferência, tá? Aí eu, no caso dessa estampada, eu vou usar aí um pedaço de mais ou menos aí aproximadamente 57 centímetros, tá? Porque a gente vai fazer no gabarito, o gabarito meu é de 11 centímetros, então é mais ou menos aí um pedaço que vocês vão precisar pra colocar no gabarito de 57 centímetros. Eu também vou precisar da fita número 9, eu peguei essa na cor vermelha pra dar um contraste, né? Eu fiz esse daqui na cor verde e ficou assim, ó, super combinou. E daí eu vou fazer com a fita vermelha, tá? Também número 9, aí eu cortei um pedaço de 21 centímetros, tá bom? E vocês vão precisar também, como eu não tenho a fita número 2, se vocês tiverem, beleza. Como eu não tenho pra fazer essa parte aqui do meio, eu cortei na fita número 9 mesmo, aproximadamente aí uns 8, 8 centímetros, tá? Que eu cortei aí, depois a gente só vai dobrar no meio pra poder fazer ela virar uma fita número 2 pra dar o acabamento do meio, tá? Vocês vão precisar também de bico de pato, tá? Esse bico de pato aqui que eu vou usar, essa presilha, eu vou mostrar pra vocês o tamanho dele. O tamanho dele, ele é bem grande, tá, gente? É de 6,5 centímetros, tá? Aí vocês usam aí o tamanho que vocês tiverem na casa de vocês, desde que seja grande, tá, gente? Não pode ser muito pequeno. Igual, ó, esse outro bico aqui de pato já não dá, porque esse daqui é de 4,5, então ele vai ficar muito pequeno pra colocar nesse laço, porque esse laço é muito grande. E daí também eu uso um pedacinho de antiderrapante, não tem necessidade de estar colocando, mas eu gosto de pôr nos meus laços, né, porque ele dá um acabamento legal no laço e também segura firme a presilha no cabelo da criança, tá? Então eu gosto de cortar um pedacinho aqui e sempre tô falando, sempre quando eu trago um passo a passo de laço, eu mostro esse derrapante. Eu cortei aqui um pedaço de 4,5 centímetros dele, ele vem assim, ó, tá? Ele é um, ele vende por metro, então ele é assim, ó, bem grande, dá pra muito tempo, tá, gente? Esse antiderrapante aqui, ó, ó, como que ele é. Então eu cortei um pedacinho aqui de 4,5. Vocês vão precisar também de cola tech bond, tá? Eu gosto de usar cola pra me prender as minhas presilhas, assim, aqui atrás, tá? Então eu sempre tô usando cola tech bond, porque eu acho que a cola quente não segura o suficiente a presilha no laço, tá? E vocês vão precisar também usar um gabarito. Eu fiz esse daqui de capa dura, é bem fácil de fazer, se você não tiver aí, tá? Eu vou usar esse de 11 centímetros, mas se você quiser usar de 12, de 10, também dá super certo, tá? Esse daqui eu fiz com capa de caderno, capa dura de caderno. Eu só cortei ele, deixa eu mostrar aqui pra vocês como que eu fiz ele bem rapidinho. Eu também posso estar trazendo aqui no canal, tá, gente? Deixa aí no comentário, se vocês quiserem, eu mostro como que eu faço aqui no canal. Então, ó, ele é, ó, 11 centímetros de comprimento. Ele tá com 20 centímetros de comprimento. 11 de largura. 11 de largura, 20 centímetros de comprimento. E aí eu vim aqui nessa parte aqui do meio, dividi essa parte aqui do meio. Na verdade, era pra cortar com meio centímetro, eu acabei cortando com um centímetro, que ficou muito grande. Então, ó, eu somo aqui mais ou menos onde é o meio dele, da largura. E depois eu corto aqui assim com meio centímetro, que essa abertura aqui vai dar no total aí de 14 centímetros, tá bom? E ficou assim, ó, tá, gente? Eu fiz com a capa dura de caderno das minhas filhas, que elas não usam mais. Vocês vão precisar também de isqueiro, vai precisar de tesoura. Eu peguei alguns biquinhos de passos pequenos aqui pra segurar na hora que eu for colocar no gabarito, tá? A fita no gabarito, então eu peguei aqui pra segurar pra me auxiliar na hora de eu for estar alinhavando, tá bom? Vocês vão precisar também de agulha e tesoura, tá? Eu uso sempre essa agulha, perdão, agulha e linha. Eu uso sempre essa linha aqui de pipa, tá? Que ela é ótima pra estar alinhavando os laços. E vocês vão precisar também de cola quente, tá, gente? Eu vou usar minha pistolinha de cola quente e eu acredito que é só isso por enquanto, tá bom? Ah, e uma agulhinha que eu vou precisar também pra estar me auxiliando. Essa agulhinha aqui de alfinetinho que fala, né? Então eu vou precisar pelo menos uma dele. E vamos começar o nosso passo a passo. Pra começar, gente, a gente vai pegar o gabarito. Vou fazer a primeira parte, a base, tá? Que é a parte de baixo do meu laço. Então eu vou pegar aqui o meu gabarito de 11 centímetros. Tá caindo minha fita. E eu vou colocar dessa forma aqui, gente. Prestem bastante atenção na hora de colocar que vai dar certo, tá? Ó, eu venho aqui, eu vou deixar uma ponta pra cá, tá? Tá vendo? Eu vou deixar aí uma ponta pra cá, ó. Sobrando aí de mais ou menos três dedos aqui, ó, pra fora, tá? E vou inclinar ela assim, ó. Dessa forma aqui, ó, tá? Vou inclinar ela assim. E vou dar a volta lá por trás. Aí eu já venho com os meus bico de papo e já vou segurar essa parte aqui, tá? Pra ficar mais fácil. Aí eu passei lá por trás e daí eu vou dobrar aqui na frente novamente e vou passar essa parte aqui por baixo dessa daqui, tá, gente? Aí eu venho aqui, ergo essa parte aqui e passo por baixo, tá? Passei por baixo, vou ajeitando pra ficar bem certinho. E daí, ó, ficou assim. Daí aqui, eu já venho com o meu bico de pato também, ó, desse lado. Já coloco aqui pra segurar. E mais um desse lado aqui, tá? Aí, ó, aí eu venho aqui, tá? Depois que eu abracei isso aqui por trás, tá vendo essa parte aqui minha? Eu vou vir aqui, ó, por dentro dessa abertura aqui, tá? E vai ficar assim, ó, vem por dentro dessa abertura e joga aqui pra frente. E essa parte aqui vai ficar por cima. Tá? E eu vou unir certinho as duas partes aqui pra ficar bem alinhadinho juntas. Ó, e ficou assim. Aí eu venho com o meu bico, outro bico de pato e prendo aqui também nesse lado, tá, gente? Olho pra ver se não tá torto. Eu vou deixar tudo bem alinhadinho, tudo bem certinho. Pra na hora de alinhavar não ficar torto. Ó, tá até rabiscado esse gabarito porque... As crianças acabam rabiscando, né? E, ó, e ficou assim, tá? Ó, deixa aqui, ó, essa parte aqui do meio bem alinhadinha, as duas fitas. Aí eu venho com mais um biquinho de pato. No total são quase biquinho de pato que eu peguei pra estar me auxiliando, tá, gente? Aí eu venho com outro bico de pato aqui, ó, só pra segurar essa parte aqui, ó. Essas duas partes aqui, ó. Pra não ficar correndo. Tá? Vou ajeitando, deixo bem esticadinha essa parte aqui do meio. Pra mim poder alinhavar. Tá? Ó, e ficou assim, tá? A minha base. Super fácil de colocar no gabarito, ó. E ficou assim, ó. Essa base também, gente, é geralmente também fácil pra tá... Acredito que outras laceiras também faz, né? Que eu já vi. Essa base é pra tá colocando aqueles laços amora. Laço amora que a gente faz. Que fica super legal, né? Que é por baixo, você faz o laço amora e coloca a base por baixo. Então, é dessa forma aqui que elas fazem a base no gabarito, tá? Eu acredito que só dá certo no gabarito. Eu nunca tentei fazer de outro jeito, tá bom? Então, eu só faço no gabarito. Aí, gente, eu vou pegar minha outra fita de 21cm que eu cortei da número 9. Vou, primeiramente, vou estar selando, tá? As duas pontas com o meu isqueiro. Vou selar aqui. Ó. Vou selar dessa forma aqui, tá? E daí, eu vou dobrar no meio. Aí, eu venho aqui e dobro aqui, assim, ó, no meio. Vou passar o isqueiro aqui no meio só pra marcar certinho, tá? Pra mim não me perder. Aí, fiz assim, vou abrir e vou, ó, abrir, ó, ficou bem marcado em meu meio. E eu vou fazer assim, ó. Eu vou trazer essa pontinha aqui passando meio centímetro do meio, tá? E vou fazer a mesma coisa com essa outra ponta aqui. Vou passar só um pouquinho do meio. Deixar tudo bem alinhadinho. Aí, eu vou vir com a minha agulhinha, meu alfinete, que eu falei pra vocês, né? Que eu vou precisar por conta disso, tá? Aí, eu venho aqui no meinho, segurando com o auxílio de uma das mãos. Eu venho aqui, seguro bem certinho o meinho. E, ó, e prendo com o meu alfinete todas as fitas, tá? Aqui as fitas de trás, ó. Que eu coloquei aqui ligando no meio. E assim. Aí, ficou assim. E agora, o que que vocês vão fazer aqui, gente? Aqui vocês vão colocar... Vocês vão alinhar junto essa parte aqui de vinte e um centímetro. Vocês vão colocar por cima da base, já, pra poder alinhavar junto já no gabarito, tá? Eu vou colocar ela bem centralizada assim, ó, no meu meio, tá? Ó, bem centralizadinha aqui no meu meio. Meu meio. Eu vou vir com mais um biquinho de pato, pra mim poder segurar aqui, tá? Pra mim, pra ela não correr o risco de ficar torto na hora de alinhavar. E ficou assim, tá? Ó. E agora, eu vou pegar minha agulha, minha linha e vou somente alinhavar dessa forma aqui. No total, seis pontinhos, na hora de alinhavar, ou seis, oito, ou dez, tá? Pra ficar bem certinho. Aí, eu venho aqui, o primeiro pontinho eu já dou aqui. Aí, eu deixo sempre ajeitando, pra não ficar torto. Sempre olhando pra ver se não vai ficar um trabalho torto. O segundo pontinho eu já vou vir aqui antes das fitas. Antes de pegar todas as fitas, tá? Dois, o terceiro pontinho eu já venho por cima pegando todas as fitas. Aí, eu dou um ponto grande, tá, gente? Ó, três. Aí, aqui, novamente, ó. Bem no meinho aqui, onde tá a minha agulhinha, ó. Tá vendo? Três, ó. Quatro. Olha atrás, fiquei enrosca. Quatro. Aí, eu já vou vir aqui, ó. Seis. Aí, eu já passo por cima de todas as fitas. Pego somente uma fita só lá na frente, tá? Cinco. Eu gosto de dar pontos grandes, gente, que dão um acabamento melhor. E o último pontinho, lá na beiradinha. Seis. No total, meu Deus, seis. Se você esquecer de fazer os pontinhos menor, pode estar fazendo com oito ou com dez pontinhos, tá bom? Vou tirar os meus bicos de patos, que tava me auxiliando. E agora, a gente só vai franzir esse laço, tá? Vou tirar também meu alfinete daqui do meinho. Tá? Aí, eu já tiro aqui do meu gabarito. E ficou assim, dessa forma, gente, ó. Tá vendo? E agora, eu só vou franzir. Vou puxar bem pra franzir agora, tá? Ó, eu vim assim, ó, com cuidado. Com calma. E vou franzir. Essa fita que eu tô usando aqui, ela é muito dura. Então, ela fica muito difícil pra franzir. Eu não sei o porquê. Ó. Daí, eu vou franzir. Vou ajeitando pra que fica bem retinho, tá? O meu alinhado aqui. Eu venho aqui com uma das mãos e vou segurar. Tá? Segura aqui com uma das mãos. E vou dar duas a três voltinhas em volta do meu laço. Uma. Duas. Três. Puxo bem. E aqui embaixo do meu laço, ele tá todo meio torto. Depois a gente ajeita, tá, gente? Aí, aqui por baixo do meu laço, eu só vou arrematar, tá? Vou dar uns dois pontinhos aqui. Pra poder arrematar. Aí, eu já venho aqui, corto a linha. Ó. E vocês viram que ficou todo torto. Aí, vocês vêm aqui, ó, nas duas pontinhas com a mão. E faz isso daqui, ó. Pode puxar bem mesmo aí, pra ele dar uma ajeitadinha. Olha isso. Ficou perfeito, né, gente? Ó. E ficou assim. Perfeito. Aí, essas pontas aqui, a gente vai arrumar ela. Ela não vai ficar assim. Aí, a gente vai... Vocês arrumam aí conforme vocês quiserem. Eu gosto de fazer dessa forma aqui, ó. Vira o meu laço pra mim. E eu vou descer assim com a tesoura, cortando já as duas fitas. Pra ficar as duas do mesmo tamanho. Bem alinhadinho, tá? Minha tesoura tá ótima de cortar. E ficou assim, ó. Bem bicudinho. Aí, eu vim aqui e já vou selar essa parte aqui das pontas. Ó. Selo aqui as duas pontinhas. Ó. Ficou assim, seladinho. E ficou assim nosso laço, gente. Olha que bonitinho. E agora, gente. Eu já vou colocar o meu bico de pato. Eu já vou colar o meu bico de pato. Atrás já dele. Eu venho aqui, ó. Coloco primeiro pra ver onde ele vai ficar aqui. É certinho, ó. Pra não ficar de ponta cabeça. Aí, eu só viro aqui. Só pra saber onde eu vou colar. Vou colar bem centralizada aqui no meio. Aí, eu já venho com a cola Tec Bond. E passo aqui, ó. Bem no meinho, tá? Não precisa ser na presilha toda. Só passo onde vai colar mesmo. Aí, eu venho aqui bem centralizada no meio. E vejo onde eu vou colocar o meu bico de pato. Tá, gente? E vou apertar com a mão. Segurar com os dedos. Até ela firmar bem. Até a cola secar. Ó, gente. Colou aqui, ó. Olha pra vocês verem. Agora, não sai. Tá? Pode puxar, ó. Que não sai. Tá bem coladinha. Ó, ainda mais essas fitas que é dura. Não pega a cola quente. Então, por isso que eu prefiro a cola Tec Bond. Que ela é ótima pra colar, assim, esses bicos de pato. Pra ter durabilidade no nosso laço, né? Então, tá. Já colei o meu bico de pato embaixo. Ficou assim, tá? E agora, gente. Eu vou fazer o acabamento da parte aqui do meinho. Como eu falei pra vocês que eu não tenho fita número dois. Que seria o ideal. Então, eu não vou deixar de fazer esse laço por conta disso. Aí, eu venho aqui. Eu peguei um pedaço da fita número nove mesmo, tá? Que é da cor vermelha. E eu vou cortar ela bem no meinho, tá? Eu corto ela bem no meio. Pra mim poder fazer a minha fita número dois. Dessa forma que eu corto, tá? Aí, eu venho aqui com o meu isqueiro. Eu selo essa lateral onde eu cortei. Pra não ficar desfiando. Então, eu selo aqui. E aqui, eu vou dobrar ela assim, ó. No meio. Eu dobro assim. Aí, eu venho com o meu isqueiro novamente. E aperto com as minhas mãos. Eu selo as duas fitas juntas dobradas. E aperto aqui com o dedo pra colar elas juntas. Da mesma forma, eu vou fazer aqui do outro lado. Eu passo aqui. Isqueiro, ó. E colo ela junto. Ah, e ficou assim. Agora, eu venho com a minha cola quente. E vou colar esse meinho aqui, ó. Vou dar uns pinguinhos de cola aqui. Só pra poder colar ela aqui. Uma parte na outra, tá, gente? Aí, eu venho aqui, ó. E eu vou dobrar assim, ó. No meinho. E pronto. Ficou assim, ó. Fita número dois que eu vou precisar, tá bom? Pode ficar tranquila que não vai ficar parecendo que a gente colou, né? Que a gente fez essa fita e ficou assim. E agora, eu vou colar aqui no meio, tá? Aí, pra colar, eu sempre venho por baixo do meu bico de pato, tá? Pra não ficar parecendo esse acabamento por cima. Aí, eu venho aqui com um pinguinho de cola quente. Aí, aqui, eu já colo com cola quente, tá? Aí, eu venho aqui com um pinguinho de cola quente. Abro o meu bico de pato e centralizo bem no meio aqui, ó. Tá? Seguro firme pra colar bem. Ó, gente. Colei aqui. Ó, ficou assim. E agora, eu vou dar a volta dessa fita em volta do meu laço aqui no acabamento do meio, tá? Vou puxando ela bem pra ficar bem firme. Vou dar mais um pinguinho de cola aqui. Minha cola tá... Acabou o tubinho de cola quente. Aí, eu venho aqui e dou mais um pinguinho bem aqui, ó. Nossa, deu demais. Só um pinguinho, tá, gente? Aqui saiu muita cola. Ó. Ó, tá vendo? Deu um pinguinho aqui, ó. Saiu até demais. Aí, fica um acabamento feio. Não gosto de cola, fica parecendo, sabe? O acabamento. Aí, aqui atrás, a gente já vai finalizar, ó. Com essa... Aí, aqui, ó, gente. Eu cortei com oito, mas ainda sobrou. Mas eu prefiro cortar grande e cortar do que depois faltar a fita, tá? Então, aqui sobrou. Aí, eu venho mais ou menos nessa aqui, ó. Onde eu vou colar. E eu corto aqui o excesso com a minha tesoura, tá? Aí, eu corto aqui o excesso. E venho aqui com o meu isqueiro. E sela essa pontinha aqui, ó. Pra não ficar desciando. E aqui, já, ó. Aqui, nessa pontinha, eu coloco mais um pouquinho de cola quente. Tá? Deixa eu virar aqui. Coloco aqui mais um pouquinho de cola quente. Abre o meu bico de pata, assim. Ó. E cola. Seguro pra colar bem. Ó. E ficou assim, tá? Colei aqui, ó. Essa parte de baixo. Ficou assim. E prontinho. Já tá pronto o nosso laço, tá, gente? Aí, igual eu falei pra vocês, pra colocar o antiderrapante. Daí, fica aí a critério de vocês. Se vocês tiverem também pra pôr. E eu gosto de tá colocando. Porque, igual eu falei pra vocês, né? Pra dar uma qualidade melhor pro meu produto. E pra pessoa comprar. E ver que não soltou do cabelo fácil. E eu tenho certeza que ela vai voltar e vai comprar mais, tá? Então, eu venho aqui, ó. Seguro com a pinça pra não grudar na mão. E eu coloco uns pinguinhos de cola quente. Ó. É bem fácil. Aí, eu já coloco bem aqui, já nesse meinho aqui. Abre o meu bico de pato. Abre assim, ó. E já. Coloco bem centralizado lá no meinho. E depois é só vim colando aqui, ó. Apertando aqui pra fixar bem, ó. E fica assim. Já passo a cola até que bonde. Porque a cola até que bonde é a melhor. Pra trabalhar com artesanato. Tá? E, ó. E ficou assim, gente. Ó, o acabamento embaixo. Olha que bonitinho que ficou. Nosso laço. Ficou perfeito. Tá? E vocês ajeitando aí, ó. Pra ficar mais bonitinho ainda. Olha isso, gente. Ficou perfeito esse laço, tá? Façam aí que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vocês vão fazer pra vender. E eu não fiz com aplique. Eu só fiz com a fita no meio, tá? Mas vocês podem estar colocando apliquezinho também. Você pode estar fazendo o seu próprio aplique. Eu faço em biscuit também. Aqueles apliquezinhos em lápis. Uma hora eu posso estar trazendo aqui também. Mostrando pra vocês como que eu faço meus apliques em biscuit. Aí eu trago aqui no canal. Mas esse daqui eu preferi fazer sem, tá? Então, ficou assim, ó. Os dois lacinhos. Ficou bem bonitinho. Tá? Vou mostrar um que eu fiz ali no boutique. Que daí eu coloquei o apliquezinho em lápis que eu mesmo fiz em biscuit. Tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês como que ficou o outro. E esse foi o resultado desse. Ó, gente. Trouxe aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Esse daqui que eu fiz. Ele é boutique. Tem no canal aí ensinando a fazer laço boutique, tá? Eu fiz com fita dupla, tá? Que é a mesma fita que eu fiz esse daqui. Eu fiz esse daqui também, ó. Na cor verde. Ficou lindo. Esses apliques aqui que eu falei pra vocês que eu faço com massinha de biscuit, tá? A própria artesanata. Essas massinhas. E eu fiz, ó. E só colei embaixo. E ficou assim, ó. Acabamento perfeito. Pra volta às aulas. Tá? E é isso aí, gente. Esse foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Esse foi o resultado do nosso trabalho. Nosso trabalhinho. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Beijos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau.